No Vale do Aço, a Polícia Militar fez a terceira grande apreensão de drogas na região nos últimos dois meses. Na cidade de Timóteo, os militares apreenderam quase 100 quilos de maconha, além de outros materiais. A Polícia Militar encontrou grande parte dos entorpecentes em uma casa abandonada no bairro Santa Terezinha, em Timóteo. Os cerca de 140 quilos de maconha e as duas barras de pasta base de cocaína estavam escondidos em um freezer. Os militares apreenderam ainda balanças de precisão, prensa, dinheiro, máquina, cartões de banco, celulares e um liquidificador. Um caderno com anotações do tráfico de drogas facilitou as buscas dos policiais que apreenderam a quantidade maior. As informações estavam na casa do suspeito, um homem de 30 anos. Em uma mata perto da residência, a polícia encontrou outros 5 quilos de maconha. O suspeito tem passagem pelos crimes de tráfico de drogas e furto. As drogas foram levadas para o batalhão da Polícia Militar em Coronel Fabriciano. Nos últimos dois meses, a Polícia Militar realizou três grandes operações para coibir o tráfico de drogas na região. A polícia apreendeu neste período mais de 500 quilos de entorpecentes entre maconha, cocaína e crack. Para a polícia, possivelmente as drogas vieram de países que fazem fronteira com a região centro-oeste do Brasil e que acabam chegando às principais regiões do estado de Minas Gerais. Provavelmente tem mais pessoas envolvidas, não identificamos no momento, mas provavelmente tem outras pessoas envolvidas, até pela quantidade de drogas apreendidas. Provavelmente essas drogas entram pelo Brasil, pelo Paraguai, e é distribuída aqui nas regiões brasileiras, pelo Triângulo Mineiro, aqui em Minas Gerais, mais propriamente, mas são várias rotas. Obrigado.